Música Boa tarde, infelizmente a gente não tem nenhuma ideia ainda do Batataes, mas acho que entre hoje e amanhã o professor Moacês sempre gosta de estar passando alguma coisa pra gente. E eu acho que é um jogo de pré-temporada, acho que é importantíssimo pra gente acertar alguns detalhes ainda. Roberto, voltando ao último jogo, o Botafogo acabou empatando lá em Uberaba, você fez dupla de zaga ali com o Matheus Mancini, você é um jogador destro e o Mancini é esquerdo, o Botafogo tem pouco zagueiro aí com a perna esquerda. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação também, do Felipe também que estava contundido no jogo, como fica essa titularidade do Botafogo, como vem sendo a conversa com o técnico Mancini Júnior? Não, acho que o professor vem fazendo alguns testes e ele deixou bem claro pra nós jogadores, aquele que tiver melhor vai jogar, então espero estar podendo fazer o meu melhor, sim respeitando meus companheiros, mas buscando a titularidade sempre. Roberto, boa tarde, eu queria que você falasse sobre a sua visão dessa montagem do elenco do Botafogo, você foi um dos primeiros reforços a serem apresentados aqui de forma oficial, e depois a gente vem observando a chegada do Bernardo, a chegada do Marcão, inclusive você deu um abraço bem forte, não sei se você já conhecia ele de trabalhar junto ou jogar contra, enfim, mas o elenco do Botafogo começa a estar criando um corpo no início desse mês de janeiro. Queria que você falasse sobre isso, se vai dar tempo de dar a liga, que a gente fala até a estreia contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo já tinha uma base muito boa da Série C, os jogadores que ficaram tem muita qualidade, então a gente espera estar, aqueles que estão chegando junto com, como você disse, eu fui um dos primeiros, como o Marcão, o Bernardo, que a gente possa estar somando junto com eles pra gente fazer um grande campeonato, e eu acho que isso aí vai no decorrer desses dias, pra gente estar podendo dar, como você falou, a liga, né, e a gente espera dar sim. O Botafogo está buscando bastante jogador aí pra fazer um meio-campo pra frente muito forte, inclusive pelos reforços citados aqui, mas alguns que a gente vem conhecendo por meio da imprensa também e também por meio de especulações. Queria que você me falasse se o setor defensivo do Botafogo já é um setor que já pode ser considerado maduro pra esse início de campeonato paulista e se a saída do Raul Prata afetou muito o setor defensivo do Botafogo. É, acho que na parte de especulações, a gente não se influencia muito, acho que a gente trabalha aqui no dia a dia, aquele que chegar ou se não chegar ninguém, a gente vai estar sempre trabalhando. Eu acho que na parte defensiva você tem que perguntar pro Márcio se tá com seu idade ou não. A gente espera que tá. Então a gente vai procurar trabalhar sempre pra gente estar podendo dar o nosso melhor. Como eu disse aí, o Mancini é o único canhoto que vem treinando, o Júlio Vaz chegando agora também da base do Botafogo. Você tem algum problema de jogar ali com o Felipe? Felipe Destro, você Destro também, ô Gualberto? Você prefere atuar mais pro lado esquerdo? Não, eu nunca tive preferência, tanto que desde quando eu me tornei zagueiro eu sempre joguei pela esquerda. Mas sim, já tem o Mancini ali que é um zagueiro canhoto, eu acho que, na minha opinião, o professor pode dar um pouco de preferência pra ele. Mas, como eu falei pra você, aquele que tiver melhor no momento vai acabar jogando. Roberto, no início do Campeonato Paulista, acho que o time que vai chamar mais atenção, principalmente pelas contratações, é justamente o Palmeiras, o primeiro adversário do Botafogo. E todo mundo vai estar de olho nesse jogo, até por ver, Felipe Melo que tá chegando, Michel Bastos que também já foi apresentado. E esses outros jogadores que também são especulados pra vestir a camisa do Palmeiras nesse ano. Você acha que isso é bom pro time adversário? Porque, lógico, eles ainda vão estar se conhecendo, vão estar pensando já em competições internacionais. Mas vai ficar uma atenção muito grande pra esse time do Palmeiras. Você acha que o Botafogo pode já, nesse primeiro jogo, já ter uma boa impressão, vencendo quem sabe, ou até fazendo um tipo de surpresa lá no Allianz Parque, já no início da competição? Com certeza. É por isso que a gente vem trabalhando forte, pra que a gente possa fazer um grande jogo contra o Campeão Brasileiro. É como você disse, é um time que vai estar todo mundo olhando, é o atual Campeão Brasileiro. Mas eu acho que a gente tem totais condições de fazer uma grande partida e sair com os três pontos de lá. Bom, Alberto, gostaria de fazer uma pergunta pra você. O elenco do Palmeiras se reforçando, principalmente no ataque, em caso de o Dudu, que permaneceu. E lá na frente, contratando o Willian, foi eleito o melhor ataque. O melhor ataque do Campeão Brasileiro do ano passado. O técnico Mocer Kuhner citou, pra vocês, principalmente na saga, como parar o ataque do Palmeiras, assim podemos dizer? Não, acho que não é como parar o ataque. É sim um time do Palmeiras que tem um grande elenco. Eu acho que a gente vem trabalhando forte, sabemos de todas as qualidades que o Palmeiras tem, mas eu acho que a gente tem, como eu falei, totais condições de ir lá, dentro da Alianza Parque, fazer um grande jogo e sair com os três pontos. Roberto, como que você analisa esse Campeonato Paulista, com apenas 16 equipes, apenas 12 jogos? O Botafogo tem essa estreia contra o Palmeiras, depois tem um jogo difícil contra o Novo Horizontino e Ponte Preta, no Santa Cruz. É um campeonato difícil, é um campeonato tiro curto, como o professor vem dizendo. Eu acho que a gente tem que começar 300%, porque qualquer deslize no começo do campeonato pode complicar a gente lá na frente. Então, eu acho que vir trabalhando, como a gente está trabalhando muito forte, pra que a gente possa começar o campeonato muito bem. Eu sei que você, foi um dos poucos ali, que na hora que o Marcão estava lá, chegou a Brasília. Você chegou a jogar com ele? Você conhece o Marcão mais a fundo que os seus companheiros? Você tem alguma ligação com o novo reforço do Botafogo que vai ser apresentado amanhã? Sim, sim. Eu acabei jogando com o Marcão no América Mineiro e também, de outras vezes, contra. Então, é um atacante que vai nos ajudar muito no campeonato. E aí